Olá, bom dia, flores do dia! Estou com a boca enxada, gente, ó. Parece que eu levei um soco. Parece que eu levei um soco na boca, mas não fui. Sabe o que aconteceu? Eu agora não sei o que tá acontecendo comigo. Tá dando pra nascer várias espinhas aqui, ó. Essa parte da minha boca. E... é espinha mesmo. E, ó, eu fui mexer com a espinha, ó o que aconteceu, gente. Essa daqui manchou e essa daqui... encheu meus lábios. Ó! Muito feio. Nossa, tá muito estranho. Nossa, eu nunca tive o lábio tão grosso. Olha! Nossa, tá muito estranho isso aqui. Olha só! Gente! E eu vou... fazer as coisas de casa, gente, normal. Sabe? Já fui lá, já assumi meu compromisso de mãe, né? Sabe? As nozes, eu dei umas broncas, né? Porque tem que dar umas broncas de vez em quando, né? Porque senão fica tudo do jeito que eles querem, né? Então, o negócio não é bem assim. Porque o conhecimento não é pra mim, não é pro pai dele, não é pro irmão dele. O conhecimento é pra ele mesmo, pra vida dele. Então, a gente tem que dar uns puxão de orelha, né, gente? Quando precisa. Né? Tem que dar umas bronquinhas pra o neguinho já ficar meio esperto. Eu não sou uma mãe rigorosamente brava, não. Mas quando eu tenho que falar sério com eles e falar o que é certo, o que eu sei por experiência de vida, eu falo e eles entendem. Não precisa ser pegar o seu filho, espancar, colocar no tronco como se fosse escravo e espancar o seu filho, não. Mas eu acho que uma boa conversa, um bom diálogo, né? Você escutando também o que eles têm a dizer, né? Mas a gente exige os pais, eu pelo menos, eu e o pai dele, eu acho assim, o ensino, o conhecimento, que tudo que ele vai aprender durante a vida dele de bom, vai ser pra ele, não vai ser pra mim nem pro pai dele. Vai ser pra ele, pro futuro dele, né? Pra depois, lá na frente, né, não tá assim... Ah, eu mesmo me arrependo de não ter terminado todos os meus estudos. Talvez hoje eu estaria trabalhando numa empresa boa, né? Ganhando um salário mais ou menos, mas... E o pai dele fala a mesma coisa, que o pai dele veio lá da roça, não tinha conhecimento, não tinha recurso pra nada. Então a gente pega no pé mesmo, a gente fala. Se tiver que tirar o celular, a gente tira. Se tiver que proibir as coisas, a gente proíbe. Mas tem que se esforçar na escola, porque eles só fazem isso, gente. Eles não fazem mais nada. Eles não têm compromisso com nada. O arroz, o feijão, a carninha, a roupinha... Vai chegar, porque o pai tá trabalhando, tá lá se matando, né? Trabalhando pra poder chegar em casa. E eles terem todo o conforto, né? Então eles têm que, pelo menos, ter o compromisso com a escola, né? Com os estudos, né? Pra lá no futuro, né? Depois não tá se lamentando que quando já for tarde, aí é tarde, né? Porque o tempo passa, o tempo passa, o tempo não para. Ele tá passando, tá passando agora, ele tá passando pra mim, ele tá passando pra você, ele vai passar pra ele. Ele vai chegar uma hora que ele vai, né? Ver que não dá mais pra correr atrás do tempo. O que ficou no passado já era, gente. Então você tem que pensar. Se tá vivendo agora, é agora. O que você vai pensar agora é no futuro. Então, apesar que o futuro a Deus pertence, né? Mas a Deus fala assim, faz por ti que eu te ajudarei. Então a gente se prepara, né? Pra depois no futuro, né, gente? Não tá pastando aí por aí, né? Não tá pastando aí, né? Tem que cimenta aqui, ó. Vem pra cá, tá no meio da rua. Oh, louco, ó. Oito metros. Dá pra dois carros aqui, ó. Um, dois, três, né? Nossa, é muito barro, meu Deus. Deixa eu pegar pouco barro. Nossa, e caiu esse tanto aí. Vai cair mais, viu? Não, não, não é muito barro, velho. Não, não é que é barro, velho. Deixa eu pegar o que é velho. Deixa eu pegar aqui. É, aqui nessa coluna. Segura aqui, ó. Bora. Nossa, ficou planinho. Não vai muito lá na ponta, não. Não vai com o carro, né? É. Lá cai, viu? Se o carro conseguir subir. Da hora, ó. Ah, a casa do Aguinaldo é aquela vermelha lá, né? Vermelha? É. É a outra, né? Não, é a vermelha, não é, ó? A casa do Aguinaldo não é a vermelha? É a vermelha lá, é. Vem pra cá, Lu. Não vai na ponta, não. Ficou planinho, né? Mas ela pula descida. Não é alta. É leão, né? A laje vai ser desse tamanho? Não, a laje vai ser da mais ou menos. É, a laje ela vai ser muito bem. Muito alta. Mano, dá pra dar tudo no carro aqui, ó. Que bom que não tem mais aquele mato aqui. É. É. Nossa, parece que a terra tá fofa aqui. Que bom que não tem mais tree lá. Se inscreva no canal. 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 E está aquele barrão lá. Enfiei meu pé lá no barro. Vou mostrar meu pé aqui para vocês. Olha meu pé. Eu enfiei meus pezinhos lá dentro da lama. Eu tinha que fazer a unha, né? Mas não deu para marcar com a cunhada, não. Olha a piscina. Está limpinha, gente. Os meninos que gostam. Eu já estava falando de vir tomar banho nessa piscina. Né, filho? Olha o que é tão bom, tão gostoso. Quando está sol, né? Quando está dia de chuva, não presta. Eu também disse que está gravando. Está gravando, mamãe? Não, daqui a pouco eu vou dar um pulo. Vai dar um pulo aí? Está limpinha, ó. Daqui a pouco. Olha o cheirinho de água limpa. Eu vou ver. Quando eu sair do... Olha o cheirinho de água limpa. Agora vamos lá ver o que ele faz. Então, a gente tem o propósito de vir para cá, né? Mas a gente, que nem eu falo sempre, né? A gente faz um plano aqui, mas Deus tem outro plano para a gente, né? Só Deus que sabe. Olha as jacas. A gente pegou ainda a jaca para trazer para o meu tio. Quem mora aqui, gente, é meu tio, tá? Muita gente pergunta assim... Nossa, vocês foram lá naquela casa do seu tio? É, meu tio que mora aqui. Ele é irmão do meu pai. Cadê? Eu... Olha ele lá. Está lá em cima, lá, ó. Mas é que é tão gostoso, nossa. Ó, tem abacate. Vamos ver o abacate, filho? Vamos. Acabou que sabe o que eu vou fazer? Me vigi e pular na piscina. É, né? Olha o abacate. Aí tem uma cobra aí. Olha só. O abacate está aí. Ó. Abacatão. Cana, aqui tem cana, tem abacate, tem banana, tem chuchu, tem milho. Milho, coco, um pezinho de coco ali. Olha o cheirinho de mata, assim, de água. Aqui, para aqui tem um... Agora, meu tio abriu aqui. Não sei para que ele abriu. Acho que ele é para o carro aqui dentro. Esses carros aí é dele. Então, vou gravando aí. Vamos curtir o dia. Vai chegar mais gente. E a gente vai gravando aos pouquinhos. E a gente vai gravando ali. E aí Gosta não? Eu vou 300% quer Eu? 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 Música 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 Música